Se eu tivesse um dente de ouro Eu mandava tirar a cabeça e eu mandava me cruçar e vender Eu mandava empregar pra GG Se eu tivesse um dente de ouro Eu mandava te dar a cabeça e eu mandava me cruçar e vender Eu mandava te dar a cabeça e eu mandava me cruçar e vender Eu mandava te dar a cabeça e eu mandava me cruçar e vender E guardava o escudo além do infernado do rio De dor Se eu tivesse com medo do seu goiás Eu crescia com medo do caminho Com mim, nosso cabra ou até mim E até por mim, sozinho Quando eu tivesse com medo Eu andava a tirar pra mim Eu andava a tirar pra mim Eu andava a tirar pra mim Eu andava a tirar pra mim